Hello my friends, aqui é o Edilson do canal Investimentos Digitais. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você está vendo esse vídeo. Bom, primeiramente, se você não for inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho, tá? Que isso aí me ajuda bastante. Estados Unidos querem barrar a emissão de criptomoedas pelo Facebook e outras gigantes do setor. Então, vamos falar um pouquinho disso, porque eles querem barrar a Libra, tá? A moeda do Facebook. Queria já explicar um pouquinho do vídeo que eu soltei ontem, tá? Que muitas altcoins não vão chegar perto da máxima histórica. Eu não estava pessimista nem nada. Também eu não tenho certeza, tá? Isso aí é uma opinião pessoal minha. Não tenho como saber, realmente. A galera caiu matando nos comentários. Não tem como saber. Eu sei que se a sua altcoin preferida, você fica sempre esperando voltar, né? Eu não me desfiz das minhas, né? Eu tenho Nano, tenho Niota, tenho Ripple, tenho uma porrada de moeda. Porém, o que eu quis dizer é que o Bitcoin está destacando muito das outras, tá? Então, a longo prazo, o Bitcoin está sendo mais rentável que você investir em alguma altcoin. É só isso que eu queria dizer e a galera ficou com uma má impressão falando que eu estava depressivo. Que depressivo, nada a ver. O Bitcoin está mais forte que nunca. Está bom demais, rapaz. Não tem nem como reclamar. Mas então, vamos voltar ao tema do vídeo. A criptomoeda Libra do Facebook deve sofrer uma grande pressão do Congresso americano. Eu já tinha mostrado um tweet do Trump no outro vídeo falando que as criptomoedas são feitas de ar. É isso aí que ele diz. Tem um meme até engraçado. Eu mandei para a galera. Deixa eu ver aqui. Bitcoin não é dinheiro e é baseado, ele é no ar somente. Aí o Federal Reserve. Claro que eles estão com medo porque a Libra não vai ser um concorrente do Bitcoin, mas concorrente das moedas fiduciárias. Porque grandes empresas, grandes colomerados estão apoiando esse projeto da Libra. E eu acho que vai ser bom para as criptomoedas. E quando o governo não quer uma coisa, é aí que você tem que ter essa coisa. Essa é uma reportagem da Tecnoblog. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo. A Libra continua enfrentando resistência aos Estados Unidos. Após o presidente Donald Trump criticar as criptomoedas e sugerir uma regulamentação para os ativos digitais, um projeto de lei quer impedir que o Facebook e outras grandes gigantes da tecnologia funcionem como instituições financeiras. Basicamente, eles querem que empresas com capital muito grande não possam emitir ativos digitais. Por quê? Porque o governo não quer perder o controle. Só que isso se restringe somente a essas moedas centralizadas. O Bitcoin é descentralizado. Muitas outras moedas também são descentralizadas. Não tem um dono, não tem um emissor. Então, não tem como parar o Bitcoin. O Bitcoin é proibido em alguns países e mesmo assim funciona. É proibido na Venezuela. E mesmo assim, está tendo uma procura altíssima na Venezuela. Então, isso aí não quer dizer nada. Mas continuando, de acordo com a agência Reuters, que obteve o rascunho do projeto de lei, o texto proíbe qualquer empresa de tecnologia de grande porte de operar um ativo digital. Seriam afetadas todas as companhias do setor com faturamento anual superior a 25 bilhões de dólares. E o Facebook atingiu uma receita de 55,8 bilhões de dólares em 2018. Entraria nessas restrições. Basicamente, eles têm medo dessa outra criptomoeda dominar e virar moeda oficial. Porque eles não consideram as criptomoedas como moeda realmente. Porém, já está provado que veio para ficar. Eu faço diversos negócios pagando com Bitcoin, valores altos e, sem problema nenhum, nem sonharia fazer isso com um banco, até porque a receita está de olho. Enfim, em uma discussão pelos democratas, o texto diz Uma empresa de grande porte não pode estabelecer, manter ou operar o ativo digital que se destina a ser amplamente usado como meio de troca, unidade de conta, reserva de valor ou qualquer outra função semelhante, conforme definido pelo Conselho de Governadores de Federal Reserve. A proposta é multar a empresa em um milhão por dia de violação das regras. Isso pode inviabilizar a operação da Libra nos Estados Unidos. E já pediram para o Facebook, e eles, os Estados Unidos, já pediram para o Facebook interromper o lançamento da moeda, da criptomoeda. Segundo os representantes da Câmara, é preciso de tempo para que sejam analisados os riscos da moeda digital à economia. Olha que maravilha isso! Eles querem impedir essa moeda do Facebook e interromper o lançamento antes de começar. E olha a diferença do Bitcoin. O Bitcoin não está nem aí para o governo, não está nem aí para os Estados Unidos, não está nem aí para nada. E só está que cresce. Isso é uma grande diferença. Por isso que eu falo que essa moeda do Facebook vai ajudar, mas ela não é propriamente uma criptomoeda. Porque ela tem que ser inconfiscável, descentralizada, tem algumas funções que definem o que é uma criptomoeda. Segundo a Reuters, ainda, diz que o projeto de lei é abrangente, o que provavelmente desencadearia oposição de membros republicanos da casa que estão interessados em inovação. Mesmo se passaram, o texto ainda teria que tramitar pelo Senado, o que também seria uma luta muito difícil. Por mais que o governo não queira embarrar as criptomoedas, eles não querem ficar atrás e querem inovação. Então, as criptomoedas vieram para inovar o mercado, para a gente ter de volta o controle, e o governo já sacou disso. Porém, tem uma base mais liberal, óbvio, em todos os governos tem quem acha mais liberal e quem tem menos controle, que são adeptos da inovação e querem trazer para o lado deles as criptomoedas. Bom, então a Libra enfrenta a resistência do governo. Uma sequência de tweets da semana passada do presidente Donald Trump, como eu falei, ele afirmou que não era fã do Bitcoin, do Bitcoin, igual o pessoal que... É igual meus amigos que não sabem, fala Bitcoin. Eu até esqueço o outro termo que eles falam. Bom, numa sequência de tweets da semana passada, o presidente Donald Trump afirmou que não era fã do Bitcoin e outras criptomoedas, pois elas não são dinheiro real e têm valor altamente volátil. Disse ainda que ativos criptografados, não regulamentados, podiam facilitar ilegalidades. Eu já mostrei, já provei aqui que ilegalidade se faz com qualquer moeda, né? Com a moeda corrente do país, que é a que a pessoa utiliza, seja para tráfico, seja para extorsão, tudo. E também ele disse que elas deveriam ser regulamentadas com as mesmas regras que os bancos. Na Câmara de Representantes dos Estados Unidos, o Comitê de Serviços Financeiros declarou que como o Facebook já está na mão de mais de um quarto da população mundial, é necessário que o Facebook e seus parceiros imediatamente cessem os planos de implementação até que os reguladores do Congresso tenham a oportunidade de examinar questões e tomar medidas. Governo, como sempre, querendo tomar a frente, né? E falar como você deve fazer as coisas. Por isso que é o bom da liberdade do Bitcoin que ele não tem isso, ele quer que se foda o governo e é para isso que ele foi criado, para não poder ser mandado. Os representantes dizem que os investidores e consumidores que utilizarem o Libra, a Libra, né? Podem estar expostos a problemas de sério, sério problemas de privacidade, de segurança nacional, risco de cibersegurança e risco de negociação. O receio é que falhas de segurança ou regulações impróprias possam ameaçar a estabilidade do sistema financeiro dos Estados Unidos e do mundo. É, então eles estão com medinho, né? Mas se o Facebook fosse um banco, tá? Você confiaria o dinheiro nele? Eu falei. Se houvesse uma moeda digital mundial controlada por uma associação de mais de 100 empresas e onde você usaria? O objetivo da Libra é lançar essa moeda baseada na blockchain, mas sem a volatividade do Bitcoin, eu já expliquei no outro vídeo, se o projeto vingar. E se a moeda for adotada em massa, a Libra Associated se tornaria uma espécie de banco central mundial controlada por diversas empresas privadas e ONGs. Visa, Mastercard, tudo tá associado com essa Libra. É uma ideia assustadora que assusta o governo americano, porém, quem usa criptomoedas e Bitcoin não tem medo disso, sabe que isso aí não vai atrapalhar em nada. Aliás, vai ajudar, eu acho, quem tem criptomoeda, porque vai trazer mais gente pro mercado e a adoção vai ficar muito maior. Vamos ver os próximos capítulos, né, dessa ideia aí da Libra do Facebook que o Congresso americano já está querendo barrar. Bom, então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa aí nos comentários se vocês acham que vão barrar mesmo ou não. Se você gostou desse vídeo, dê um joinha, se inscreva no canal, ative o sininho, tá? Isso aí me ajuda bastante. E como eu sempre falo, saúde e paz, que o resto a gente corre atrás e fui!